Sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Que alegria em tê-los novamente aqui conosco. Nós estamos vendo a saga do Espírito de Maria João de Deus, na compreensão do que aconteceu com ela, do desprendimento com o corpo físico, a recepção no mundo espiritual, como ela vai aceitar, como ela vai lidar, como ela vai receber a notícia de que havia desencarnado, no dito popular, havia morrido. Hoje nós vamos ver o capítulo 7, que tem como título Ah, eu morrera. E o capítulo 8, o primeiro dia da erraticidade. Não se esqueça, o nosso programa precisa da sua participação. Entre em contato conosco. Daqui a pouco deixaremos os nossos meios de contato. Como nós dissemos há pouco, se você tiver a sua dúvida, se você quiser interagir conosco, nós vamos deixar os nossos meios de contato. E no final do programa, você entre e se inscreva. Você pode mandar a sua mensagem pela fanpage. Então, você procure por André Luiz Quiarini Vilar ou facebook.com.br André Luiz Vilar, um de número. Mande a sua mensagem, curta a página, siga o que lá publicamos. E você também tem a oportunidade de mandar pelo nosso e-mail, André Luiz Vilar, arroba hotmail.com. E não se esqueça, este programa, pelo canal do YouTube, precisa da sua inscrição. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Aproveite, se inscreva. youtube.com.br TV A Caminho da Luz. Como havíamos dito na introdução, nós vamos ver agora um pouquinho Maria João de Deus. Entrando, compreendendo que já não possuía mais o corpo físico, que já não estava naquela dimensão em que estavam seus filhos, o seu companheiro, os seus amigos, os seus familiares. E agora, como será, como ela vai receber esta notícia? Então, capítulo 7, Ah, eu morrera. Um espírito igual Maria João de Deus, em que, apesar de não ter a compreensão nítida do que encontraria do outro lado da vida, pela visão que as religiões tradicionalistas havia lhe imposto, ela tinha muitos méritos. E, naturalmente, todos esses méritos foi revertido a seu próprio favor, ajudando-a na compreensão do que ela está passando neste momento. Porque não é fácil. Nós já paramos para imaginar uma mãe jovem deixa tudo o que mais amava para trás, de repente desperta no mundo espiritual e recebe a notícia ou mesmo começa a refletir e compreende que desencarnou, que morrera, que já não vai ter mais a oportunidade de estar com os filhos e, se tiver, poucos deles vão sentir a sua presença. Sem sombra de dúvida, é um choque de realidade. Sem sombra de dúvida, é muito difícil a compreensão e também a aceitação de tudo isto que estava ocorrendo. Mas, era necessário que ela estivesse com o coração aberto para que a revolta, o desânimo, não viesse a fazer parte. Então, a imortalidade do Espírito, no meu modo muito simplório, muito pequenino de ver, é um consolo para todos nós. Porque, às vezes, nós gostamos tanto do nosso pai, da nossa mãe, da nossa companheira, do nosso companheiro, dos nossos filhos, de um amigo, de uma amiga, que aquela ideia de que morreu, vamos ficar dormindo, ou mesmo irmos para um lugar circunscrito, geográfico, e lá permaneceremos eternamente, nos deixa aquele aborrecimento natural. Mas, por quê? Por que Deus foi tão grandioso em dar para nós a vida aqui na Terra, onde temos tantas belezas naturais, onde o homem já conseguiu compreender tantas coisas, e, de repente, morri e acabou tudo? Então, nós passamos a ver que é fundamental, é necessário, nós compreendermos urgentemente que a nossa alma é imortal, e que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós ofertamos, mais cedo ou mais tarde, nesta vida, ou numa outra, retorna para nós mesmos. Seja para o bem, seja para o mal, nada fica impune. Por isso que aquela, aquela lei da ação e reação, a terceira lei de Isaac Newton, da mecânica clássica, nos convida a refletir também no ambiente espiritual. a partir do momento que nós acordamos, a partir do momento que nós nascemos, nós vamos gerando ações, e todas estas ações, elas têm sobre o implicativo do nosso livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Nós temos o poder de escolher. É evidente que nós temos a necessidade de trabalhar, materialmente falando, é evidente que nós temos a necessidade de seguir as leis civis, é importante a compreensão de que nós não podemos fazer tudo o que queremos e se fizermos, podemos sofrer os agravos da Constituição, da Justiça, mas nós temos o poder de escolhermos em muitas ocasiões o rumo que nós vamos tomar. Continua Maria João de Deus. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Às vezes, nós, os espíritas, imaginamos que a vida no mundo espiritual é igual à vida de um Gasparzinho. O espírito vai para onde quer, fala apenas e tão somente através da telepatia, não anda mais com as próprias pernas, apenas volita, e não é assim que funciona. A dimensão em que Maria João de Deus está narrando para nós é a palavra ainda articulada e o andar ainda é com as pernas. Então, às vezes, a gente imagina que os espíritos vivem de uma maneira miraculosa. É verdade também que se alguém nos pergunta, André, como é que Chico Xavier vive no mundo espiritual? Como é que Dr. Bezerra de Menezes vive no mundo espiritual? Como é que os apóstolos, os discípulos, os missionários vivem no mundo espiritual? Como é que Jesus vive no mundo espiritual? Nós não temos ainda compreensão, nós não temos ainda cabeça para entrarmos em interação com estas dimensões celestiais. Nós temos noções claras de nosso lar para baixo, através das mãos extraordinárias do nosso querido Chico Xavier, através do espírito de André Luiz e também Maria João de Deus, porque Maria João de Deus veio abrir as portas para que anos depois o espírito de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, pudesse vir até nós ao nosso encontro informando-nos as grandes e verdadeiras realidades da vida no alentúmulo, da vida do espírito além da morte. Então André Luiz deu cidadania ao espírito ao mostrar que o espírito tem uma vida ativa do outro lado, uma vida social do outro lado, uma vida em que continua naturalmente o seu progresso, a sua jornada, o burilamento de sua alma. e Maria João de Deus encerra este capítulo sétimo nos informando propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me então nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e a ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa na ilusão poeril de que me achava com o corpo físico trânsita de medo e suscetibilidades. Ela estava compreendendo o que se passava com ela. E agora no capítulo oitavo tem como título o primeiro dia da erraticidade quando ela nos informa chegar ao dia 2 de novembro de 1915 e mais de mês já havia transcorrido sobre a data da minha desencarnação. Pode até ser que hoje Maria João de Deus já esteja reencarnada num novo corpo dando continuidade seguimento na sua jornada evolutiva nós não sabemos mas ela conta que já havia passado um mês da data da sua desencarnação início do século 20 e ela continuava atormentada para aceitar tudo o que se passava. Não é porque nós vamos desencarnar que nós vamos aceitar tudo do dia para a noite. A desencarnação não é um processo de santificação. A desencarnação é um processo natural em que todos nós passaremos mais cedo ou mais tarde. O nosso momento chegará e o de Maria João de Deus chegou. Chegou brevemente uma mulher ainda jovem deixou nove filhos para trás muitos em terra idade pequenos frágeis necessitando do seu amparo necessitando da sua ajuda necessitando do calor de uma mãe que ninguém substitui nem mesmo um pai. O pai pode dar os sentimentos de um pai mas a mãe com aquele amor sublimado com aquele amor elevado nos dá aquele colo que nós tanto necessitamos para o sorrimento e a continuidade de nossa jornada evolutiva. Então havia passado um mês e ela continuava com aquela insegurança com aqueles medos com aquela falta de compreensão do que estava lhe acontecendo e ela continua nesse dia sob o império de grande dissabor que me adivinha daquela incompreensão dirigir-me tristemente a igreja para orar aproveitando a quietude de sua soledade lá penetrando porém compreendi que não me achava só pois percebia que outras almas talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava conservavam-se estáticas ao pé dos altares onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento o nosso querido Chico dizia que de cada quatro pessoas que desencarnam três não sabe que desencarnaram para onde que vão essas três pessoas que desencarnam e não sabem que desencarnaram vão continuar tendo a vida que tinham aqui na terra vão para os seus antigos lares para os seus antigos locais de trabalho continuam caminhando na via pública Maria João de Deus por exemplo notava que algo estava errado ela notava que ia na sua casa ninguém falava com ela ela ia até os seus filhos ninguém a via ela ia até os amigos ninguém conversava ninguém dava atenção para ela ela foi para a igreja e ela começou a notar lá que tinha outras almas igual ela que também já não tinha mais o corpo físico que já estava numa outra dimensão mas e agora o que fazer ela foi até lá para orar pedir força a Deus ajuda compreensão nesse momento tão difícil que ela estava passando então nós começamos a ver que conforme os capítulos vão vindo conforme nós vamos nos aprofundando nas informações que Maria João de Deus vai nos transmitindo mais nós temos a oportunidade de notarmos o quanto e como que um espírito pode ser ajudado porque até aqui ela recebeu todo o amparo no momento do desligamento dos liames ela mesmo diz nos capítulos anteriores depois de algum tempo ela pôde perceber que ela não estava sozinha mas as percepções dela ainda eram muito limitadas então ela em momento algum ela estava sozinha mas ela não tinha os olhos para ver e os ouvidos para ouvir os espíritos amigos que estavam ao seu de redor e ela continua nos informando todavia assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser como se fosse sofrer um vagado afigurando-se-me invadida pela influência do sono mas durou poucos instantes semelhante estado ela começa a contar que o que ela estava passando era tudo muito novo e ela também não compreendia então veio um sono muito profundo a necessidade do repouso do descanso ora ela acordava estava bem alegre disposta ora havia um momento do desânimo do abatimento e ela naturalmente se sentia só de repente deixa a família deixa os filhos deixa os amigos para estar num lugar que era o mesmo mas que ninguém havia que ninguém interagia com ela e aquilo tudo gerava na cabeça dela muitos conflitos o que é perfeitamente natural porque nós outros aqui também no lugar dela com a compreensão dela nós estamos falando de um desencarne do início do século passado não é hoje nós os espíritas que é a finalidade do programa que nós estamos apresentando falar da desencarnação que é a morte é muito natural porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde do outro lado da vida nos encontraremos mas Maria João de Deus não tinha essa compreensão não tinha essa aceitação por mais que o seu espírito fosse valoroso por mais que ela deixou um trabalho muito digno na terra a sua compreensão de vida no mundo espiritual era muito limitada era o que se ensinava naquela época então ela não tinha oportunidade de pensar ela nunca pensou o que eu vou encontrar além da morte além de eu ir para o céu para o inferno para o purgatório ela nunca pensou que poderia um dia rever os seus entes tão amados então nós vamos caminhando para o encerramento de mais um programa opinião espírita hoje nós vimos o capítulo 7 ah eu morreria e o capítulo 8 primeiro dia da erraticidade nós vamos ver agora já na semana que vai vir nós vamos ver o capítulo 9 amargura e alegria saudade em júbilo e se der tempo veremos o capítulo 10 a irmandade universal da divina causa a nossa finalidade é estudar com muita calma para não perdermos o detalhe o nosso tempo chegou ao fim gostaria de rogar a Deus o nosso pai que nos abençoe que nos fortaleça um beijo no coração de todos até semana que vem com o programa opinião espírita a gente muitasMatat 7